Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um compilado aí, são dois PVPs que eu fiz lá no Willi com o Manu de Chance. Em duas situações, mano, que eu renasci das cinzas praticamente, muitas pessoas eu acredito que dariam essas lutas por perdidas. Mas eu preferi tentar jogar pra ver no que ia dar e vamos ver aí, mano, o que aconteceu, velho. O primeiro eu peguei um Uper Mago, eu sempre falo nas lives, pra quem não sabe, né, a gente tá fazendo live na Twitch, então segue a gente aí, o link da Twitch tá nos comentários do vídeo aí. A gente tem feito live quase que todos os dias e eu sempre falo lá quando me perguntam que uma das classes mais difíceis pra jogar contra a de Enu é o Uper Mago, mano. Porque o Uper Mago se cura batendo, ele tem uma capacidade de se curar um pouco melhor que a do Enu aí, quando ele tá batendo no inimigo, né, porque ele cura batendo no inimigo. Enquanto o Enu eu tenho que me curar batendo nas minhas invocações e... E aí o Uper Mago leva essa... Essa vantagem, sem contar que ele causa um pouco mais de dano no geral, né. Então a luta começou bem pegada, mano, eu já comecei indo pra cima dele, gastei PM já no primeiro turno, fui batendo. Aí eu comecei com uma vantagem boa, ó, coloquei a sacola e tava full life ainda, ele já tava com quase metade da vida aí. E aí as coisas vão começar a mudar agora, ó. Ele já me puxou, eu tentei umas retiradas de PM dele também, não saiu tantos PMs. Ele me bateu bastante nesse turno aí, mano. Matou a sacola e ainda causou um dano bom em mim. E aí beleza, chegou a minha vez, eu já troco com ele, vou liberando, né, tem que manter a distância do Uper. Quanto mais distante, melhor, principalmente sem do Enu, né. Ele já tava com o escudo elementar bufado, então eu fui removendo ali, coloquei uma pá pra empurrá-lo e tirei alcance também. A pázinha foi empurrando e eu vim pra perto do Enu, né. Imaginei que ele fosse usar travessia ou alguma coisa do tipo pra já grudar em mim de novo. Então eu quis já deixar a pá próxima, porque se eu não conseguisse sair do meu adversário, a pá já estaria por ali. E aí foi exatamente o que ele fez, né. Ele usou as magias, veio pra cima de mim, me bateu com uma arma aí de 1.700, mano. Sabe, a tia dele gritou, bateu que sabe, o maluco bateu demais. E aí nessa hora eu já falei, nossa, mano, azedou o pé do frango totalmente, velho. Tô travado no cara, sem liberação. Só podendo invocar meu baú. Aí eu tive que invocar o baú, troquei com ele, já gastei 6 PAs aí, já mais da metade dos meus PAs. Aí eu tive que, mano, sacrificar minha pá animada ali pra me curar um pouco com a varinha. E curei mais um pouquinho ali com a cura do baú. E aí beleza, já recuperei o dano que ele tinha me causado quase que nesse turno, né. E firmeza, chega a vez dele de novo. E ele não quer nem saber, mano. Ele já gruda em mim. O perzão vai batendo muito, mano. Vai batendo muito, vai tirando fuga, vai tirando potência. Até agora ele deu uma nova espadada, dessa vez um critô pra nossa alegria, né, mano. E aí firmeza, minha vez, liberei. E eu vou ter que corromper, né, mano. Tô com 700 de vida, tô no prejuízo. Então eu corrompi ele, eu tinha PM, mas eu preferi dar uma caixa de Pandora, né, nesse momento. E firmeza, já vim um pouco mais pra perto com o baú, porque eu já sabia que a situação ali tava crítica, mano. Ele com 2.800 de vida, eu com 1.100. E é isso, mano. E nessa altura do campeonato eu já tinha gasto todas as minhas coisas. Ele veio pra cima, foi se bufando escudo. E beleza, chega a minha vez de novo. Eu vou correndo dele. Ele tá bufado ali com o escudo elementar de novo. E com o escudo que ele se bufa, né, normalmente com 900 ali de escudo. Então eu corri tudo que eu podia. Dei um puxãozinho de leve. Me bufei sorte pra bater mais no próximo turno. Fui removendo ele ali pra remover aquele escudo. E dei uma perícia de arma, mano. Aí firmeza, chega a vez dele. Eu tô com 1.100 de vida, mano. E firmeza, vai chegando a vez dele aí. Vamos ver o que ele faz. Eu não lembro o que ele vai fazer nesse turno. Ah, já lembrei, já lembrei, já lembrei. Ele vai me batendo um pouco. Vai se bufando potência. Tirou meus PAs. Bufou agilidade. Colocou o Shaffer. E fez ali impressão pra fazer runas. O Shaffer foi pra cima dele. E tampou minha linha de visão, mano. Isso me atrapalhou um pouco. Esse turno que eu pretendia bater bastante nele. Já que eu tinha me bufado até o talo, né? Então eu fiquei com 700 de vida. Coloquei uma mochila animada. Vou usando ali a pá mineral pra bater um pouco nele e no Shaffer. E aí sobrou alguns PAs. Eu fiquei pensando bastante no que fazer. Mas acabei dando uma remessa de moedas lá no meu baú. Pra me curar aí 487, mano. Curou quase 500. E aí nessa hora eu tava com 1.200 de vida. Mais a mochila animada. E ele com 2.000 de vida. Ele usou travessia. O Shaffer acabou atrapalhando ele um pouco também, né? Ficou no caminho dele. Eu preferi não matar o Shaffer também por conta disso. E aí beleza. Ele já vem pra cima de mim. Vai batendo muito ali. O Uper, ele quer, sei lá, de danos críticos. O híbrido aí tá batendo de tudo, né, mano? E aí firmeza. Ele matou minha mochila animada. E chega a minha vez, mano. Eu liberei. Dei ele um arremesso de moedas. E aí sim, mano. O nosso crítico. Que às vezes deixa a gente na mão. Dessa vez bateu demais na varinha, mano. E aí deu GG a primeira luta. Lutaço, mano. Cheguei a ficar com pouquíssima vida. Converti aí. Recuperei. E é isso, mano. GG demais. Contra a Uper, que é bem difícil pra jogar. Eu sempre tenho dificuldade contra o Permago. E firmeza. Vamos pra segunda luta, mano. Na segunda luta. Nada... Não é o Permago, mas é tão chato quanto, mano. Nada mais, nada menos que um Feca. O Feca full doffs. Aí ele tava de marfim. Tava de Abissal. E tava também com o Ebano. E aí firmeza. A luta já começa. Esse mapa eu não consigo pegar o cara no primeiro turno. Então eu fui pra cima. Dei ambição. Coloquei a mochila e bati de pá virada nele. E aí ele já pulou. Já me grudou. E quando ele me grudou eu vi que ele não me travava, mano. Aí eu dei uma respirada. E falei, beleza. Pelo menos esse cara não vai jogar me travando. Mas ele mesmo assim, ele tá de força aí. Tá batendo muito. Como vocês viram aí com o Glypho Protetor, Tetânia. Mas não tirou... Só tirou um PA. E aí firmeza. Deu minha vez. Eu fui dando arremesso. Bati com a varinha. Peguei PM. E saí vazado, mano. Chega a vez dele. Ele já vem pra cima de mim de novo. Vai me grudando. Ele sempre vai conseguir me grudando, mano. Ele ganha o PM do Abissal toda vez. Então fica complicado, mano. E ele vai me batendo. Vai tirando ali dois PA's de novo. Bateu muito, inclusive. E... Ficou por aí. E me vendeu com o Ebano também, né, mano. Aí na minha vez. Eu bati o que dava pra bater. Tirei alcance. Coloquei uma pá animada. E corri, mano. A pazinha. Vai empurrando ele, né, velho. Como vocês estão vendo. Ele tava grudando em mim todos os turnos. Aí eu grudei com a pá nele. Pra que ele não ganhasse o PM, né. Pra que ele não ganhasse o PM dessa vez. E ele decidiu matar a pá. E olha quanto ele bate no Glypho Protetor aí na pá. Bate muito. Só que aí as tortas dele... Ele teve que gastar duas tortas pra matar a pá. E aí nessa hora ele cometeu um erro. Que eu sempre falo nas lives pra galera. Que isso pra mim é errado. Quando você tá jogando de feca. Que é bufar os dois escudos de uma vez. E aí ele fez isso ainda mais. Sendo contra o Enu, mano. Ou contra qualquer outra classe que remova. Porque eu já removi uma vez. No próximo turno ele tá sem escudo nenhum. Eu pensei em bater de varinha. Mas ele tá reduzindo muitos danos. Por causa dos dois escudos que ele bufou dessa vez. Então eu me bufei pro próximo turno. Porque eu sei que no próximo turno ele não tem escudo. Mas a luta ainda tava tensa, mano. A luta tá tensa demais. Ele já deu tele pra cima de mim. Vai tirando o PA. Vai batendo demais ali na Tetânia. Dessa vez eu tô com dois marfins. Cheguei a ficar... Dois ébanos. Cheguei a ficar com 300 de vida, mano. Fui batendo bastante nele também. Deu uma variada de 1200. E aí firmeza, mano. Corrida e puxão com 480 de vida, mano. Cê é louco. Trancado. Achando que fosse morrer. Mas um ébano dele ia acabar. Então só ia sobrar um ébano, se eu não me engano. E aí firmeza, mano. Ele ainda colocou um glifo. Nessa hora que ele colocou o glifo eu falei. Putz, morri. Ele colocou uma cenoura. Que eu também acho que ele errou. No lugar que ele colocou a cenoura. Ele tinha que colocar... Ele deveria ter colocado. Na outra casa livre ali. Porque isso aí tampou o caminho dele. No futuro. Como vocês vão ver em breve, ó. Eu tomei o ébano. Fiquei com 222 de vida. Ele com imunidade à distância. E eu praticamente morto, mano. Eu praticamente morto. Invoquei um baú. Invoquei uma mochila animada. Me curei no baú. Eu tava sem PM nesse turno, né. Porque eu dei pro chão. E era isso que eu tinha agora, mano. Essa vidinha que eu tô aí. E a mochila animada, mano. Quanto que ficou de vida? Acho que é uns 1200, 1300. 1300 de vida. E a mochila. Chega a vez dele, ó. A cenoura atrapalhou o caminho dele ali. Ele teve que vir pelo lado. Ele pega a visão na diagonal. Mas mesmo assim vai batendo muito. Surpreendeu aí com o arco de gatouro. Já que toda hora ele tava me batendo no corpo a corpo, né. Sacou uma arcada. E foi batendo muito. Eu fiquei com 134 de vida. E GG de novo, mano. E foi isso, velho. Duas lutas aí que eu quase morri. Mano, muito, muito, muito nessas duas ocasiões. Mas deu bom. Essas lutas aí são exclusivas. Eu nunca tinha feito em live, né. Fui offline. Fui jogando sozinho. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você puder, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Principalmente, siga a gente lá na Twitch TV. Onde a gente tem feito lives aí com muita frequência, mano. Valeu aí pela presença. É nóis. Valeu. Falou. Fui. E aí